Fala galera, quem fala é o Fabio e a gente tem que prender Peraí gente, eu só vou colocar aqui o negócio de prender e ver como eu vou colocar de fundo Peraí Peraí Vai estourar o negócio Peraí 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 O que acontece com o Real, pegou o batalha e levou o pau, apanhou em casa pro rival. O que acontece com o Real, pegou o batalha e levou o batalha e levou o batalha e levou o batalha. O que acontece com o Real, pegou o batalha e levou o batalha e levou o batalha e levou o batalha e levou o batalha. O que acontece com o futebol, se perdeu o canto de Madrid, está em quarto no Espanhol, vai acabar indo pro Europa League. O que acontece com o Real, pegou o batalha e levou o batalha e levou o batalha e levou o batalha e levou o batalha. O que acontece com o Real, pegou o batalha e levou 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 o batalha O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?